E aí pessoal, beleza? Hunters Alfa na área! Bora fazer um glitch solo pra duplicar carros no GTA Online? Bora lá então pessoal! Exatamente, glitch de dinheiro solo, duplicar carros no GTA Online, pessoal, super fácil! Pra fazer esse método, basta você ter apenas uma garagem comum. Eu estou com a minha conta aqui, principal, porém no meu personagem secundário, porque nesse personagem eu não tenho oficina, não comprei oficina, não tenho praticamente nada. Eu vou apenas comprar aqui uma garagem comum, vou colocar dois carros gratuitos lá dentro e depois eu vou pegar o carro que eu quero duplicar e colocar lá dentro também. Pra mostrar pra vocês que você não precisa ter centro de operações móvel, não precisa ter a nova oficina e não precisa ter ajuda de ninguém. Você vai precisar sim entrar numa sala pública e na sala pública você vai entrar em uma oficina de qualquer jogador. Porém, o jogador não precisa estar na oficina dele, ok? Então você faz solo, tem jogadores lá, procura uma oficina e vai entrar lá. Fechou? Pessoal, quero aproveitar e pedir pra vocês aquela força no canal com seu like nesse vídeo. Se você não for inscrito no canal ainda, por favor se inscreva aí, ative o sininho pra receber notificações dos nossos vídeos e não perder nenhum. Lembrando sempre pessoal que o like de vocês ajuda muito na divulgação do canal, muito obrigado mesmo. Pessoal, é extremamente importante você entrar na nossa nova comunidade do Discord, discord.gg.huntersclan. Por quê? Lá você vai encontrar amigos, tem sala de troca de carros, caioperi42, tem os nossos comandos oficiais. Então venha fazer parte do nosso Discord, o link do Discord está no comentário fixo. Então, vamos voltar para o glitch. Você precisa ter carros gratuitos ou veículos que você não queira mais, que você vai duplicar, vai usar, vai substituir pelos veículos duplicados. Nesse método, os carros pegam placas limpas. Olha aqui demais pessoal, totalmente placa limpa. O que é placa limpa? São carros que você consegue vender na Los Santos e não pegar limite aéreo de vendas. Nesse glitch o seu carro já pega placa limpa. Pessoal, você pode fazer em sala pública, pode fazer em sala de comando. Só não pode fazer em sala de convite, senão não vai ser solo. Agora, se você quiser com a ajuda de amigo, vai para uma sala de convite. Se você e seu amigo não precisam estar dentro da oficina e vocês dois vão duplicando. Simples assim. Muito top, né? Então, eu vou dar um corte nesse vídeo e vou voltar com vocês dentro da minha oficina. Pessoal, estou aqui em uma garagem comum. Tem um carro que eu vou duplicar. Meu amigo pegou uma carona, mas ele não vai fazer parte do glitch. O glitch é solo. Eu recomendo para vocês, dupliquem veículos da Arena War que recebem tunagem da Arena War, a melhoria da Arena War, ou veículos da oficina da Bênis que recebem a melhoria da Bênis. Só esses veículos você consegue duplicar e o valor de venda do carro original é o mesmo valor do duplicado. Então, aqui dentro eu tenho carro gratuito, a placa desse carro gratuito, veja a placa dele. 413 é o final, vai passar para o veículo novo. Por isso que o carro é placa limpa. Pega o carro, você precisa sair com o carro que você vai perder de dentro da sua garagem. Depois, você vai no menu interativo, vai em veículos e vai devolver o veículo. Em seguida, você vai ligar para o mecânico e vai solicitar o carro que você quer duplicar. Glitch! Fácil, fácil, funcionando! Aproveite! Pessoal, o carro que eu vou duplicar é o Easy. Então, Easy, Slavan, Impaler, da Arena War, ou Elege Retropersonalizado, da oficina da Bênis, são os melhores veículos para você duplicar. Outros veículos ou não tem valor de venda, ou o valor de venda é baixo, depois que você duplica. Por isso que eu só recomendo esses. Meu carro apareceu ali. Agora, o que você vai fazer? Basta você pegar esse carro e entrar em qualquer oficina. Não precisa ter ninguém na oficina. Aqui na frente tem uma oficina. Eu vou entrar lá. Não tem ninguém dentro da oficina, ok? Veja a placa do meu carro, placa Hunters. Então, vai para uma sala pública e entra dentro de uma oficina. Eu não tenho oficina nenhuma. Aqui é uma oficina, eu vou entrar. Veja, tem um monte de jogador aqui que é dono das oficinas, eu vou entrar em qualquer uma. É só entrar e sair. Quando você sair, o carro vai pegar a placa nova, a placa do carro gratuito. E esse carro aqui, que está com a placa Hunters, vai voltar para a garagem original dele automaticamente. Vejam. Aproveitar, vou tirar uns prints aqui. Antes de duplicar o carro, pegue um carro que tem um valor alto, tipo que vale um milhão e novecentos. E por aí vai, beleza? Sendo easy. Agora, eu vou sair da oficina. Reparem, quando aparecer lá fora, ele vai pegar a placa nova. A placa do carro gratuito, com o mesmo final. É a mesma placa. Olha que top, pessoal. Está aí. Para salvar, é só entrar com esse carro na garagem do carro gratuito. Ele vai salvar automaticamente. Aqui do lado mesmo. Vejam. Carro duplicado. Para continuar fazendo o glitch, basta pegar outro carro gratuito e deixar lá fora e repetir o processo. Beleza, pessoal? Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do glitch do vídeo. Muito obrigado por assistir. Um grande abraço para vocês. E até mais, pessoal. Like no vídeo, hein? Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti